Integrando os Jogos de Aventura e Natureza, a primeira especial do Rally de Velocidade largará a partir das 13 horas com saída pontual, com o público podendo assistir a largada. O presidente do Rally Clube do Paraná, Osmar Carta Neto, lembra que esta é a quinta etapa do campeonato paranaense de Rally. O Rally, ele larga do centro de eventos às 13 horas, tem horário previsto. Ele vai largar às 13h28, exatamente 13h28, o Rally é muito complexo nesses, a gente usa a cada minuto, então 13h28 está prevista a largada do primeiro veículo ali na Arena Sunset. Ele vai largar exatamente ali, vai estar a 100 metros da Arena Sunset e você pode ver os carros acelerando ali, você pode largar o carro antes e desce a pé, fica num local seguro e você vai poder ver os carros acelerando. Então a primeira oportunidade de ver o carro efetivamente acelerando é na Arena Sunset. No domingo é dia dos pilotos e navegadores do Rally de regularidade. A concentração será a partir das 9 horas no centro de eventos de Pato Branco e a largada do primeiro carro às 10h30. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Pato Branco. O legal desta etapa é que qualquer pessoa poderá participar, isso mesmo, até você. O Rally de regularidade é a modalidade automobilística mais barata do Brasil, mais barata até que kart. Você pode pegar o teu próprio carro, ser federado na CBA com relação a... Você vai ser piloto novato de Rally de regularidade. Você tem uma carteira, uma inscrição na CBA. Então você vira um piloto efetivamente cadastrado na Confederação Brasileira de Automobilismo. Então você pode pegar o teu próprio carro com a tua esposa, com a tua namorada, com o teu amigo e irem participar de um Rally de regularidade. Onde conta, as estradas não são fechadas, né, ou estradas abertas à população, onde conta quem for mais regular e não quem for mais rápido. Então você não importa se você tem um Fusca, um Uno, que até, como você comentou, quem tiver o fera das estradas de terra, mas você pode ter um Uno, qualquer tipo de carro, qualquer tipo de carro, não precisa ser traçado, não precisa ser 4x4, nada, e pode participar da modalidade de Rally de regularidade que tem 85 km pelas estradas vicinais de Pato Branco. E quem sabe ser um campeão nesse final de semana. Campeão da quarta etapa do Campeonato Paranaense de Rally de regularidade. Como me inscrevo? Para se inscrever, você também entra nesse site, raliclube.com.br, e vai ter uma aba, regularidade. Clica lá, faz a inscrição, e você vai ter todas as informações ali referentes a como se inscrever no Rally e participar desse maravilhoso evento que nós estamos aqui trazendo pela primeira vez para a região do Pato Branco.